Maravilha, maravilha, vem, vem o barco Sem amarras, sem dúvida, ela pode entrar Venha ver o barco doido, a água cai pela chaminé Venha ver o barco doido, a água cai pela chaminé Maravilha, maravilha, já vejo os móveis dançar Entra a água pela porta, o guia do ar do ar Quando o mar se empurece, tanta luz em cor da pia Sobre caminhos de prata, cor de lágrimas a fim Vou comprar um vestido branco e um colar no teu pescoço Você fica ligeirinha, feito um âmbar no poço E o interior gosta Que o botão de rosa calhar A tua saudade corta Como um aço de navalha O coração fica aflito, bate um e a outra falha Meus olhos se enche e dá Que até a vista se atrapalhará Venha ver o barco doido, venha ver o barco doido O barco doido, a água cai pela chaminé Venha ver o barco doido, a água cai pela chaminé Venha ver o barco doido, a água cai pela chaminé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL